Olá amigos, você sabe quem foi o Wilson Simonal? Já ouviu falar sobre ele? Pois bem, neste vídeo falaremos um pouco sobre a história de Wilson Simonal, desde a sua ascensão ao sucesso até a sua queda. Mas antes de irmos para o vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Se gostar do vídeo, deixe seu like. Gratidão! Wilson Simonal foi o maior cantor de seu tempo. Rivalizava com Roberto Carlos em número de discos vendidos e de fãs, mas Simonal deixava Roberto Carlos no chinelo num aspecto, a voz. Simonal tinha o timbre mais surpreendente do Brasil e animava a plateia como nenhum outro, pelo menos entre meados dos anos 1960 e meados da década de 1970. Um gigante, como foi Elis Regina entre as mulheres. Ao longo de sua carreira, ganhou grana, ostentou riqueza e se divertiu como poucos. Simonal conseguiu chegar aonde nenhum outro negro de sua época havia chegado. Estava ali, pau a pau com Pelé, de quem ficou amigo e com quem também conviveu durante os meses que antecederam a Copa do Mundo de 1970. Quando uma festa foi produzida para comemorar o milésimo gol do rei Pelé, em novembro de 1969, Wilson Simonal foi chamado para ser o mestre de cerimônia e entreter a massa que superlotou o maracanãzinho. Simonal era muito bom cantor. Juca Chaves e Jô Soares o consideravam o melhor cantor do Brasil. Para Maria Bethânia era nota 10 e melhor do que Chico Buarque. Para Roberto Carlos, ele era um dos três melhores do Brasil ao lado de João Gilberto. Wilson Simonal era negro, envolvente e ostentava a riqueza adquirida. Teria isso alguma coisa a ver com seu declínio? Você sabe algo sobre o Wilson Simonal? Se souber, deixe nos comentários e vamos compartilhar informações. Mas o que aconteceu mesmo? Os maiores sucessos de Wilson Simonal foram País Tropical, Samarina, Nem vem que não tem, Mamãe passou açúcar em mim, Meu limão, meu limoeiro e tributo a Martin Luther King. Em pleno apogeu, Wilson Simonal montou sua própria empresa visando maximizar seus lucros e sua imagem. Ao suspeitar de que estava sendo lesado, Socorreu-se de amigos que tinha no DOPS, A polícia da ditadura, Para dar uma lição no seu antigo contador. Em tempos de repressão, O episódio ganhou contornos de escândalo nacional, Quando a vítima denunciou o ocorrido. Isso bastou para que intelectuais da esquerda Passassem a acusá-lo de informante e traidor. A partir de então, Wilson Simonal tornou-se a bola da vez. Tudo começou quando o jornal O Pasquinho tachou, Em primeira página, De dedo duro e traidor. A partir daí, O cantor encarnou para os jornalistas Que se investiam da carapaça de resistentes ao regime, O protótipo do abominável e execrável. Punir os dedos duros era uma das intenções declaradas do Pasquinho. As portas se fecharam para Simonal. A Rede Globo deu para trás. O circuito universitário o isolou. Em poucos dias seu talento e charme Que antes magnetizavam plateias foram soterrados. Até as minorias o esqueceram. Os que se diziam colegas viraram-lhe as costas. E Simonal veio a cair do pedestral literalmente. Simonal havia se transformado, A partir de uma fake news daquela época, Em um negro dedo duro. Num gesto desesperador e vão, Wilson Simonal solicitou ao Ministério da Justiça, Pós-ditadora, O desagravo que tanto necessitava. O documento reabilitou, E nunca ficou comprovado de que Wilson Simonal Tivesse sido informante. Porém, era tarde demais. A injustiça se perpetrara, E Simonal permaneceu no ostracismo Até o dia de sua morte. O cantor Wilson Simonal morreu em 25 de junho de 2000, Vítima de uma cirrose hepática decorrente do alcoolismo.